Oi, pessoal! Sexto! Confira os destaques da Assembleia Legislativa nesta semana. Tivemos projeto aprovado. O DETRAN poderá ter serviço de emissão emergencial de documentos. A medida busca facilitar a vida da população, especialmente em casos de perda ou roubo de documentos de identificação. E agora é lei! O governo do Estado terá um canal de atendimento para pessoas com deficiência física. O canal terá o objetivo de receber denúncias, reclamações e sugestões. Ainda na pauta da inclusão, a Alerja aprovou a lei que estipula a criação de um programa de prevenção, a Síndrome de Williams, no Estado do Rio. A lei tem o objetivo de garantir o diagnóstico das pessoas com essa doença rara. E em defesa das pessoas com deficiência, a Alerja entrou na Justiça para garantir o funcionamento da CPI dos planos de saúde, que estão cancelando convênios de PCDs de forma unilateral. Outra notícia boa para a população. Shows e festivais deverão fornecer água gratuitamente. É o que determina o projeto de lei aprovado na Casa, que busca garantir o bem-estar do público desses eventos. Curtiram as informações? Semana que vem tem mais. Continue de olho nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no Parlamento. Tchau. 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 Tchau.